O melhor cabelo da escola, aí Um monte de mãe que adora competir Alô! Alô, família, o Gari, família Alô, Gari! O Gari vai na competição do Gari com cabelo maluco, é hoje também lá onde eu trabalho Vocês estão bem, pessoal? Tudo bem, Gari Estou vendo, ô Gari, você está fazendo publi agora também, hein? Fazendo o quê? Publi Estou vendo você fazer divulgação aí de alguns produtos, fazendo merchan, né? Ah, é É, o pessoal chamou para fazer uma piada na cidade, contar uma piada e aproveito e já já dou um salto na loja do pessoal. Ô, Gari, mas você está recebendo por esses trampos aí? Estou aqui, não Então... Não, peraí Não, peraí, Gari Não, de graça, Gari Então, eu... Eu vou passar vocês, ô Gari, conta uma piada pra gente aí, Gari, a gente acompanha você na hora do leite aí, quer ver uma piada só ao vivo aqui, pessoalmente Aí eu pego e conto, né? Não, eu senti... Aí, às vezes, ele está no comércio deles e aproveita e dá uma palhinha e fala alguma coisa também Eu senti que ele não está feliz com esse resultado aí Não está, não precisa monetizar isso aí, Gari O que é isso? É, voltou só mais de dinheiro, Gari A galera vai folgar em cima de você, Gari O que é isso? É, tranquilo Você é sucesso nacional, Gari Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não entrei na área profissional de amor... Eu não entrei na área profissional de amorista mesmo Mas não tem problema não Ô Gari, no dano de assunto E a casa da Mel? Tem passado por lá? Eu vou lá, de oito a oito dias eu vou lá Oito a oito dias? Mudou, hein? Era 15, 15? É semana de oito dias a dele É, é de oito a oito dias Porque eu estou treinando todo dia, né? Eu estou dedicando a atletismo Pega firme mesmo E eu entro no... Eu só tiro um tiozinho na semana só Para dar um rolezinho lá Dá um diazinho na semana para dar um rolezinho lá Ah, e tem algum dia que você não paga lá na Mel? Porque tem que ter uma promoçãozinha para você ir lá, né? Não, promoção eu estou tendo lá Promoçãozinha lá só Ô louco! Como assim? Como assim? Pera aí Ah, não tem um dia certo? Tem, tem Não, é... Qualquer dia que eu ir lá É... Tipo assim, os clientes é na quarta-feira Mas a Mel deixou em opção De qualquer dia eu ir na semana lá O domingo, sabe? Ele tem o cartão Eu tenho uma promoção Para ele é qualquer dia É o putino Putino É, os clientes mesmo é na quarta-feira Mas de mim, ela falou que Tem uma opção lá de qualquer dia da semana Eu ir lá, minha promoção Ô, Gari Pergunta para a Mel se ela não faz um cupom E vai que tem outras pessoas interessadas Em usar o serviço dela O cupom tipo Gari15 É verdade Gostou, Gari? É bom Gari, temos piadinha para hoje? Tem, tem uma piadinha aqui Então vamos lá, Gari Vamos lá, vamos lá É inédita É inédita É inédita Vamos lá Então, estava um piloto no avião Um piloto no avião, né? Aí lá na madrugadona Lá no Mais de milhão de De altura, né? Peraí, peraí Peraí, pausa aí Pausa aí A galera quer saber qual que é o nome do piloto, né? E para onde estava indo esse voo? Não, e qual que é a companhia aérea, né? Qual que é a companhia aérea? O nome do piloto E para onde o voo estava indo? Para a galera ter uma noção da piada O piloto Renato Calma, calma Do início Volta do início E aí você vem falando Não esquece de falar qual que é a companhia do avião É verdade E para onde o avião está indo? Vai, vamos lá, Fabrício Então, esse avião saiu do aeroporto O Piracopo de Campinas E ia para Brasília E o piloto Renato Renato É sempre o Renato E o avião? Qual que é a companhia? Companhia do avião? Companhia do avião? Avião azul Tá Boa É Aí ele saiu para Brasília, né? Mais de um milhão de altura, né? Mais de um milhão Mais de um milhão de altura Aí lá para Brasília Você sobrevolou um milhão de altura? Um milhão E o avião lotado de passageiros, né? Aí ele falou assim Eu vou colocar o O O O O piloto automático E agora eu vou ali no banheiro Vou dar uma cagada Aí eu vou voltar e pegar a aeromoça E dar uma namorada Uma namorada? Aí Tem que cagar e namorar depois? É E ia voltar e dar namorada com a aeromoça É Aí só que o microfone ficou ligado A aeromoça escutou lá do fundo Do pano do avião Aí a aeromoça Saiu a milhão Saiu a milhão correndo Para avisar que O microfone estava ligado Aí a aeromoça Propeçando A aeromoça De uma perrinha Aí a aeromoça Meu Deus Calma, minha filha Calma Ele ainda vai cagar Beleza Depois fala que tem que monetizar Olha aí É Nada Joaca Joaca Joaca